Música Olá, muito bom dia pra você! São 10 horas e 52 minutos e estamos começando o programa da comunidade! Ricardinho, quero palmas! Mais palmas, Ricardinho! Ae! A gente está ao vivo aqui pela TV IT, que você aí do outro lado pode participar com a gente ligando por 3307-3951 e 3307-3952. E o nosso zap zap, 8177-2096, que agora mostra as mensagens lidas. Então agora você que mandava mensagem, você abria, fingia de conta, fazia de conta e que não lia, já era, Ziz, porque agora todo mundo vai ver. E aí, assim, tem que corrigir aqui, tem um 9 na frente agora, tem que botar o 9zinho aqui pra poder marcar aí pra você poder entrar no grupinho fechado e seleto do nosso WhatsApp do agora, viu? Então olha só, gente, a gente está aqui ao vivo com todas as notícias do dia pra você aí do outro lado e eu vou falar aqui do nosso Agora Impresso, edição de número 937, quinta-feira, 25 centavos só o que interessa. E a gente destaca aqui a manchete, olha só, crianças são amarradas por professora em escola. A denúncia vem aqui na página 5 do nosso Agora, uma professora da Escola Municipal Engenheiro João Alberto Menezes Braga, Maristela, apenas identificada como Maristela. Nossa repórter Roberta Cunha está acompanhando direitinho esse caso pra saber se realmente essa informação procede, se essa professora realmente amarrou essas crianças ou não. E a gente vai trazer durante hoje, durante o programa, mais informações sobre essa notícia que amanheceu aí no nosso Agora Impresso e a gente traz essa informação aí com certa tristeza, porque criança não tem, obviamente, que pra se educar não tem que se amarrar. Então a gente vai saber direitinho o que foi que aconteceu, o que foi que levou essa professora a realmente amarrar essas crianças. Agora Impresso, só o que te interessa, a gente destaca aqui rapidinho. Volta pra mim aqui, Cris, a página, essa página aqui do resultado da promoção Semanas Premiadas que você acompanha, tá? Olha só, gente, toda terça-feira, já falei pra vocês aqui que toda terça-feira é a nossa prestação de contas, né? Semanas Premiadas. Todos os ganhadores, todas as pessoas que já levaram prêmios aqui do Semanas Premiadas estão aqui na terça-feira. Só que hoje, excepcionalmente, a gente tá divulgando aqui as pessoas, aqui a relação das pessoas, porque na terça-feira não conseguimos colocar, tá? E por falar em premiação, tá vendo aqui atrás, né? Tá vendo aqui atrás, né? Eu vou pro cantinho aqui, vou pro cantinho, Carlinhos, vou pro cantinho. Essa moto vai ficar aqui até amanhã, viu? Você que tá aí querendo levar uma moto pra casa, olha só. Show de bola, um espectáculo. Essa super moto, que é a premiação dessa semana da promoção Semanas Premiadas. Você tem que comprar o jornal, preencher o cupom, responder a frase, que loucura você faria por uma moto pra ganhar uma moto. Que loucura você faria pra ganhar uma moto do aniversário de três anos do Agora, que vai completar agora no sábado, dia 8 de novembro. E a Tatiana Sobreira foi lá no Terminal 3 pra saber como é que tá a expectativa, a expectativa pra saber como é que tá a expectativa do pessoal que tá comprando o cupom e que tá participando dessa Semanas Premiadas. Ainda pode comprar até hoje, hein, minha gente? Que amanhã já vai sair o resultado. Será que tem muita gente comprando lá no Terminal? A gente vai saber agora, aqui na tela. Olá, Tatiana. E um detalhe bem especial, viu, Márcia? O maior volume de compra do grupo, também além da Zona Leste e a Zona Norte. E essa semana ainda dá tempo. Aline Nobre, até sexta, amanhã, volta lá nos estúdios pra poder premiar, é isso? É verdade. Amanhã, então, o dia da primeira moto da campanha Semanas Premiadas. Estamos há mais de dois meses com essa campanha, sem data pra concluir, pra acabar. E amanhã, o dia da primeira moto. Então, ainda dá tempo de participar. E essas pessoas que já cometeram a frase, as frases mais loucas e selecionadas, foram os ganhadores, os criativos, ganharam já a geladeira, fogão, bicicletas. E você, hein? Tá afim de sair da penura, meu filho? A moto, faça o favor. Vamos lá, um pouquinho de criatividade não custa, não é isso, Aline? Verdade. Só preencher todos os dados de forma criativa, responder que loucura você faria pra ganhar a moto e depositar nas urnas. Facinho, facinho. Eu faço, maluco. Não pode, não pode. Nós temos que dar crédito para os nossos leitores. Eu posso, não. Pode não. Tá reprovada a sua participação. Se eu não posso, há quem possa. Tu podes. Então vai lá. Tua criatividade, eu quero é ver, ó. Vai ficar assim também, ó. Com prêmios na mão. Simples. Estampadinho no jornal. Na cara também do programa Agora aí de TV. Vá, você retorna com vocês. Obrigada, Tatiana Sobreira. Eu sou bem escalada, Tatiana Sobreira. Tá pra nascer alguém mais escalada. Vou te contagiar. Quer pegar o premiação? Não, senhor. A premiação é só pra você que adquire o Agora Impresso. Tatiana Sobreira compra o Agora Impresso dela todos os dias, mas ela é da casa. O pessoal da casa não pode participar. Quem tem que participar é você que tá aí do outro lado comprando o seu Agora Impresso. Hoje é o último dia, hein? Não dorme no ponto, não. Vai comprar o teu Agora Impresso, preencher e guardar o cupom lá nos locais onde estão recebendo os cupons, tá? 10 horas e 57 minutos. Vamos falar do nosso Portal em Tempo? Coloca aqui o Portal em Tempo. Portal em Tempo é onde você fica muito bem informado com todas as notícias de última hora. A gente tem aqui sobre o dia a dia, política, economia, país, mundo, esportes. Vamos falar de esportes? Coloca aí. Vamos ver o que tá falando de esportes. Atualiza aí a informação. Teve jogo. Rio Negro vence segunda consecutiva. Olha aí as informações de 6 de novembro a gente traz aí. Ainda tem Federação de Luta Olímpica, lança polo na Zona Leste. Mais informações sobre o Hamilton que comemora apoio crescente. Não tem a notícia do Flamengo, minha gente. O que que tá acontecendo, hein? Olha, não tem nenhuma notícia do Flamengo aqui que ontem bombou o Flamengo. Vamos lá. A gente também tem o Agora aqui. Clica aqui no Agora, por favor. Volta aí um pouquinho. Clica no Agora aqui da capa. Olha só, esse é o Agora de hoje que a gente traz aí pra você, que também tem virtual e você pode acompanhar as edições do Agora. Tem o Agora do dia 6 de novembro, que traz essa notícia aí da professora, olha aí, das crianças amarradas. E tem também o Jornal em Tempo. Clica aqui no Jornal em Tempo. Olha só aqui. Suframa sob novo comando. A gente traz destaque, essa notícia aí, que o superintendente pediu exoneração ontem, depois de reunião com os servidores. E agora a Suframa está sob nova direção, como a gente costuma dizer aí, né? A Suframa agora tá sob novo comando. Você que assistiu o Boletim em Tempo, que foi ao A hoje, às 9 horas, a gente também trouxe essa informação pra você. E tá aí o Portal em Tempo. Se você não tem tempo pra passar numa banca, pra parar no ponto, pra comprar o nosso Agora de empréstimo, comprar o nosso Amazonas em Tempo, pode ter a opção aí de acessar o Portal em Tempo, porque hoje em dia, quem é que não tem pacote de dados? Quem é que não pode acessar a internet, né? Vamos mudar de assunto, Amaral Augusto, você tá vendo que não tá comigo aqui hoje. Sabe por quê? Porque o Amaral Augusto foi lá pra São Paulo pra acompanhar o Teleton. Você que tá aí do outro lado, olha só, gente. Tá aqui os bonequinhos do Teleton e você que quer participar pode comprar os bonequinhos. Olha só aqui, ó. Essa é a Nina. A Nina, a Ebinha, que é essa que tá aqui na cadeirinha. E esse aqui é o Tom, o Tomzinho. Cada um dos bonequinhos custa R$70,00. Se você comprar dois bonequinhos, são R$120,00. Olha só a promoção, show de bola. E levando os três bonequinhos, o Tomzinho, levando a Ebinha e levando a Nina, você leva aí por R$180,00 os três bonequinhos. Números do Teleton pra você doar. Pra doar R$5,00, você liga 0500-123405. Pra doar R$15,00, ligue 0500-12345. E pra doar R$30,00, ligue 0500-123405. Para doar acima de R$30,00, você vai ligar 0800-775-2014. Show de bola, Amaral Augusto, vai estar lá no Teleton, participando também dessa super campanha de confraternização, de participação com todo o Brasil. E a gente faz questão do Amaral também participar dessa festa. Então amanhã começa o Teleton e vai até sábado. E você, olha, perde tempo ou não e pode doar. A gente vai pra um rápido intervalo comercial. Você que tá aí do outro lado. Muito obrigada pela sua audiência. São 11 horas. O Agora desta quinta-feira já está no ar. Estamos de volta com o programa da Comunidade. São 11 horas e 4 minutinhos. Alguém tem algum beijo pra mandar aí, minha gente? Erick Elane, lá do São Raimundo. Como é o nome, rapaz? Erick Elane. Erick Elane, lá do São Raimundo. Beijo, peixinho. O coração explode pra você. Quem tá amando, amando de Arley Santos. É, meu carneirinho. 11 horas e 4 minutos. Olha só, minha gente. Você aguardava por esse dia. O seu sonho vai se realizar. O Camaro está de volta no Amazonas da Sorte. Dá uma olhada aí no recado. Ele voltou. Camaro, Camaro, Camaro. Este carro pode ser seu. Realize seu sonho. Um Camaro SS só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte Semana Especial. Comprando, você cede o direito de resgate à casa-vida e ações sociais. Pare o que você está fazendo. Sensacional. Você pode ganhar um Camaro SS só no quarto prêmio. Um Camaro, Camaro. No primeiro, segundo e terceiro prêmios tem 16.600 reais. Amazonas da Sorte Semana Especial. Eita, carranço. É um Camaro SS só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte Semana Especial. É sua vida, sua mudança de vida com a realização de um grande sonho. E você ainda pode ganhar um Camaro SS só no quarto prêmio. Sugestão de uso do prêmio no valor líquido de 200 mil reais. E no primeiro, no segundo e no terceiro prêmios ainda tem 16.600 reais. Esta é a Semana Especial do Amazonas da Sorte. Prêmios maiores, mais sonhos realizados. Você vai sair por aí com muito estilo e fazendo sucesso com o Camaro, hein? Eita, pinta grande que você vai dar, hein? Pegue e sela seu Amazonas da Sorte. Pegue e sela seu título em qualquer um dos pontos de vendas. Porque o Amazonas da Sorte Semana Especial está aí no ar. Essa semana, e a sua felicidade é aqui. Vamos lá, me dá o horário. São 11 horas e 5 minutinhos. Daqui a pouco, 11h06, eu vou trazer a notícia pra você. Olha só, gente. A gente está no telefone com o delegado. Já está no telefone? O delegado está no telefone. Olha só, aconteceu um assalto lá em Iranduba, em uma granja, na AM070. Então, o bando rendeu todos os funcionários e acabou esperando o proprietário da granja chegar pra roubar todo o salário, a folha de pagamento do mês. E todos eles ficaram sem o dinheiro. A gente está com o delegado responsável pelo 31º DIP, de Iranduba, o telefone. E vai contar pra gente como é que foi essa ocorrência aí. Alô, doutor Paulo? Bom dia, Márcia. Bom dia, tudo bem aí? Como é que está essa investigação pra tentar identificar esses criminosos, esse bando que acabou roubando aí os funcionários e roubando o dono da granja? Márcia, é o seguinte. Minha ligação, né? Eu não estou conseguindo entender. Olha só, volta pra mim aqui. São 11 horas e 6 minutinhos. A gente vai tentar contato de novo com o doutor Paulo Mavigné pra tentar trazer pra gente as informações de como é que foi. Foram 20 mil reais, 20 mil reais que foram levados. Todo o pagamento dos funcionários da granja. Uma das pessoas, um dos criminosos, eles estavam encapuzados, mas um deles foi reconhecido por uma das vítimas. E a polícia está investigando. Meu irmão, conseguiu achar os bandidos que roubaram aquela agência ali na compensa, aquele roubo cinematográfico de cinema? Não vão achar o bando de lá? Eu duvido. Doutor Paulo, alô? Oi, Márcia. Agora sim conseguimos contato com o senhor. Como é que estão as investigações? Pois é, como eu falei, a nossa equipe de investigação está na rua. Eu estou dando prioridade máxima pra esse caso. E eu tenho certeza que o mais rápido possível nós vamos dar uma resposta para os criminosos. Estão pensando que podem fazer o que querem em Piranduba. Não é por aí. A polícia civil vai dar essa resposta. Nós já temos um suspeito identificado. E todas as providências foram tomadas. É questão de tempo pra gente pegar essa quadrilha. Agora, o senhor acha que tem envolvimento de algum dos funcionários, já que um dos suspeitos foi identificado, sabia que aquele era o dia do pagamento, sabia que o dono da granja iria chegar com o dinheiro, com o montante daquela hora? É, essa informação, Márcia, ainda seria precipitada eu afirmar agora, por conta do amadurecimento das investigações, né? Mas conforme a gente for passando, a gente vai tendo e dentro da sociedade a gente vai divulgando. Ok, muito obrigado. E quem tiver qualquer tipo de denúncia, pelo 181, se alguém tiver alguma informação, se tiver alguma suspeita de alguém que participou desse ato criminoso aí, e tem algum telefone pra ligar, doutor Paulo? 3-6-7-10-30. 3-6-7-10-30. Pode ligar a qualquer hora. 3-6... 3-3-6-7-10-30. 10-30. 3-3-6-7-10-30. 3-3-6-7-10-30. Se você aí tem desconfiança, sabe cadê um desses homens aí envolvidos, tá vendo que tem um movimento estranho aí do lado, que mora alguém aí, tá vendo um dinheiro sobrando aí no vizinho, alguma coisa, fala, liga pra esse telefone 3-3-6-7-10-30 e tenta contato com o doutor Paulo, que tá investigando um assalto a uma granja na estrada M070 de Iranduba. Levaram 20 mil reais. Foi um bando, uma das pessoas, um dos criminosos aí, um dos autores desse delito, já foi identificado por uma das vítimas e o delegado tá investigando. Doutor Paulo, muito obrigada pela colaboração mais uma vez aqui no programa, viu? Obrigado, Márcia, pelo espaço, por divulgar nosso trabalho. Muito obrigado. Ok, o programa tá sempre aberto, sempre aberto pra ajudar nessas investigações. Porque se você tá devendo pra sociedade, você tem que ir preso, tem que pagar o teu débito pra sociedade, não tem que ficar solto por aí não. Depois que sair de lá, volta outro, muda a cabeça e segue um novo caminho, porque isso é que tá certo. 11 horas e 9 minutinhos, solta essa sirene aí, Ricardinho. Cadê aquela da rocã? Cadê aquela que chega, é, a bicha chega, dá susta. Até eu paro quando ouço. Olha só, gente, e nessa quarta, Francisco Gomes de Queiroz, de 60 anos. Mais conhecido como poeta do tráfico. Tá aqui, cadê a foto dele? Não era ele, não, ele tava muito novo, hein? Tá errada essa idade? Eu ouvi também hoje que era 60 anos aí nas nossas rádios locais. Cadê o poeta do tráfico? Coloca aqui a imagem dele. Coloca a imagem dele aqui na tela. O poeta do tráfico foi preso em frente à casa dele, no São Geraldo, Zona Centro-Sul. Preste atenção. Com ele, a polícia encontrou diversas trouxinhas de cocaína, balança de precisão e o que chamou a atenção dos policiais? Uma letra de música com o título de uma facção criminosa, que eu não vou revelar pra não dar publicidade pra esse povo. Francisco disse que fez a música por onde, por ordem do chefe da facção criminosa. Ah, fala sério. O chefe da facção criminosa pediu uma música pro Francisco. O Francisco, que deve ter algum talento, em vez de trabalhar pro bem, tava trabalhando pro mal. Tem a foto do Francisco? Cadê a gente? Tem a foto do Francisco aqui? Não! Ah, Ricardinho, cadê a Dino? Tem a foto do Francisco, Ricardinho? Não! Ricardinho é gaiato, viu? 11 horas e 11 minutinhos, daqui a pouco você vai conhecer a foto do poeta do tráfico. Poeta do tráfico. Preste atenção a isso. Preste atenção a isso. O cara, em vez de ir trabalhar no bem, tá aí fazendo poesia, fazendo música pra facção criminosa da cidade. Fala sério. 3307-3951, 3307-3952 são os nossos telefones pra contato. E olha só, gente, a gente trouxe aí pra você, aí no mês passado, aquele grave acidente que aconteceu ali perto ali do João Lúcio, ali no Coroado, né, onde uma picape acabou invadindo a contramão. Graças a Deus que ninguém ficou ferido. Mas o acidente chamou a atenção pelas imagens fortes. Ele vinha vindo em alta velocidade, a picape, acabou colidindo com outro veículo, na outra mão, e bateu no carro, atravessou o canteiro central e acabou batendo no carro. Pois é, ontem um senhor morreu atropelado por um ônibus, desta vez na Avenida Torquato Tapajós. O acidente aconteceu e segundo testemunhas, o motorista do coletivo tentou cortar caminho em retorno proibido e acertou em cheio a vítima que morreu na hora. A gente vai ver agora, aqui na tela. O acidente aconteceu por volta das seis e meia da tarde. Segundo informações, o coletivo da linha 028 seguia pela Avenida Torquato Tapajós, no sentido Bairro Centro, quando decidiu entrar neste retorno. Mas, na verdade, esta conversão só serve para os veículos que seguem na mão contrária da avenida, ou seja, no sentido Centro-Bairro. No momento em que o motorista decidiu entrar no retorno proibido, ele não viu um ciclista que passava ao lado dele e acabou passando por cima da vítima, que morreu na hora. A vítima foi o pedreiro Paulo Sérgio Farias Cordeiro, de 55 anos. Ele voltava do trabalho quando foi atingido pelo coletivo. De acordo com este rapaz, que trabalhava com o Paulo, ele era cuidadoso com a bicicleta motorizada. Super cuidadoso, até no trabalho dele, todo o trabalho dele terminava tudo limpinho, tudo legalizado. Era um cara super bacana, nosso amigão aí. A família de Paulo chegou pouco depois do acidente. Segundo testemunhas, o motorista do ônibus entrou no retorno proibido para ganhar tempo, devido ao trânsito intenso. Assim que percebeu o que havia acontecido, se trancou dentro do coletivo com medo de ser linchado. De lá, ele só saiu com a chegada da polícia. No caminho até a viatura, ele foi hostilizado pelos familiares da vítima. O motorista foi levado para a delegacia. Olha, é uma tristeza realmente. Olha só você, são 11 horas e 14 minutos. A gente traz aqui essas imagens para você do acidente que aconteceu no Atorcoa Tapajós ontem. Um pedreiro de 55 anos acabou morrendo depois de uma conversão num local proibido. Segura a imagem aqui da bicicleta, por favor, da motocicleta, né? Da bicicleta motorizada do pedreiro. Por favor, Cristiano Loureiro, naixa a imagem. Olhe só você em que condições que ficou ali a bicicleta do pedreiro. Gente, presta atenção nisso. O cabra está andando, vindo de um dia do trabalho, está direitinho ali, seguindo as regras de trânsito. Aí vem um motorista de ônibus, de micro-ônibus, que não é vagabundo, porque estava trabalhando, né? É bom que se diga, apesar da família aí estar muito revoltada. E revoltada com razão, porque ele foi fazer uma conversão proibida. Prestem atenção vocês só nisso aqui. Olha o estado que ficou a moto, a bicicleta motorizada. Olha o estado que ficou a bicicleta motorizada, destruída, completamente destruída. E o pedreiro acabou morrendo na hora. Agora a gente mais uma vez reacende aqui que as leis, as leis de trânsito não existem só para serem chatas. As multas que acabaram de aumentar aí, que já estão em vigor, teve multa que aumentou em mais de 300%, não existem para ficar pegando no pé do motorista. Essas multas existem para trazer segurança, para trazer segurança, para trazer tranquilidade ao trânsito, para que todos nós possamos trafegar, ir ao trabalho e voltar do trabalho com vida. É para isso que existe. E se existe uma proibição de conversão, de retorno, de virar para a esquerda, de ir contra a mão, qualquer tipo de placa, proibido estacionar, proibido parar e estacionar, é para garantir a segurança do trânsito. Porque se todos nós saíssemos à rua, pegássemos o nosso carro e saíssemos pela rua, impondo as nossas regras, imagine como é que seria. Imagine cada um de nós aqui achando que pode dobrar em qualquer lugar. Puts, perdi o retorno, vou dobrar naquele ali que não pode, mas eu vou fazer eu quebrar um lugar e ninguém vai ver. Não tem guarda, né? Não tem guarda. Não tem guarda, mas você pode achar uma pessoa inocente, que não tem nada a ver com a tua, por você ter perdido, por você estar atrasado, por ter saído atrasado de casa, não tem nada a ver com nossos problemas pessoais, e aí acaba morrendo. Foi isso que aconteceu com esse homem. E aí a gente traz a família aí, os familiares desesperados, com razão, mais uma vez eu digo com razão. Agora, linchamento não está certo. Não é a primeira vez que digo isso. Não, olha só aqui, eu acho que deve ser a filha dele, né? Chega desesperada ali, com toda razão, desesperada, recebe uma notícia como essa. Olha só o pânico. Gente, eu fico pensando, Deus me livre, olha, eu fico pensando numa dor dessa. Uma dor, realmente, a gente vê a pessoa saindo de casa, dizendo daqui a pouco volta, e aí você recebe uma notícia como essa. Realmente, Eduardo Asfora também está me lembrando aqui, um ano extremamente violento. A gente vai fechar o balanço de 2014, com muitos acidentes graves, com muitas mortes, aquele acidente que vai ficar para sempre gravado em nossas memórias, no dia 28 de março, de muitas pessoas morreram, morreu criança, morreu grávida, morreu senhor, morreu um monte de gente. E mais uma vez, reacende a nossa preocupação com o trânsito. Reacende a nossa preocupação com o trânsito. A gente precisa ficar atento às leis de trânsito. As leis estão ali para trazer a garantia de que a gente vai voltar para casa, para trazer segurança para a gente. Agora a gente dirige, já cansado, saindo do trabalho, sei que a gente se estressa, eu mesmo me aborreço às vezes com um congestionamento muito grande, cansada, querendo voltar para casa, mas não é esse o caminho. A gente precisa ter paciência. É melhor fazer uma volta longa do que acabar com a vida de uma pessoa. E infelizmente está aqui. Para essa família aqui, infelizmente para essa família, acabou-se. A vida dessa pessoa acabou e a família vai ficar com aquela dor no peito que nunca passa, diminui, mas não passa, que é a dor de perder o ente querido. São 11 horas e 18 minutos. O que vem aí, diretor? Ó, ônibus da linha 355 e um micro-ônibus, mais um acidente. Vejam vocês, se chocaram na Alameda Rio Negro, no conjunto Piorinismo, na norte de Manaus. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas. A gente traz mais uma notícia de acidente de trânsito na tela do Agora. Os dois veículos se chocaram no final desta ladeira. Essas fotos mostram o momento em que as vítimas foram atendidas e encaminhadas para o pronto-socorro. O acidente aconteceu por volta das três e meia da tarde. No momento da batida, chovia bastante. Há indícios de que o coletivo que descia a ladeira perdeu o controle e atingiu o micro-ônibus. Como estava chovendo, ele vinha descendo na velocidade normal. Em virtude de um carro cruzou na frente dele, ele tentou frear. E eu creio que o carro dele deve ter derrapado e o outro vinha passando na hora. Foi o que aconteceu esse acidente, né? Os motoristas não sofreram maiores ferimentos. Segundo os moradores da área, os acidentes são frequentes no local. Olha, na realidade, aqui na Alameda Rio Negro, essa descida que tem aqui, geralmente os carros baixam em alta velocidade. Então, nós estamos solicitando com o morador da área aqui da rua, um redutor de velocidade. A gente traz aí, você verificou aí que é o Fred Rocha, o nosso repórter da noite, que fez aí esse plantão e trouxe esses dois acidentes. Esse acidente aqui aconteceu antes daquele acidente da Torquato Tapajós. Atentem vocês. Olha só a situação do micro-ônibus e do ônibus. Olha só que perigo. Olha que perigo. Seis pessoas ficaram feridas, nenhuma delas corre risco de morte, né, Eduardo Asfora? Nenhuma delas corre risco de morte. Mas a gente traz aqui dois, cinco pessoas feridas, né? Foram cinco pessoas feridas, mas a gente traz aqui dois acidentes graves. Porque esse aqui podia ter tido um resultado pior. Graças a Deus que não teve. Graças a Deus. Mas o Dator Quatro Tapajós, infelizmente, acabou com a morte de uma pessoa que vinha do trabalho, indo para casa e acabou morrendo. Mais uma vez, as leis estão aí para garantir a nossa segurança. São 11 horas e 20 minutos. Nós precisamos, nós precisamos ter esse cuidado ao dirigir. É chato, é difícil, é complicado andar nesse trânsito aí. Cada vez tem mais carro, cada vez demora mais para a gente chegar à nossa casa, mas a gente precisa ter paciência. Vamos dar de assunto, solta a sirene aí. Põe a foto aqui do poeta. Põe a foto aqui do poeta. Cadê o poeta? Poeta do tráfico, tá aí. 60 anos. Olha, tinha até um... Isso é um cavaquinho, é? Cadê o Maurício? O ser humano entende tudo. A casa caiu. Olha o poeta do tráfico. Presta atenção nisso. E ele fez uma música. Uma música para uma facção criminosa que briga com outra facção criminosa aqui na cidade. Poeta do tráfico é preso no São Geraldo. 60 anos. A gente costuma dizer aqui, né, a gente sempre diz aqui que o tráfico de drogas, ele não tem muito tempo de vida, não. Quem trabalha com tráfico de drogas, quem é criminoso, quem trabalha na criminalidade, dura pouco tempo. Expectativa de vida de 30 anos, 35 anos no máximo. Mas esse aqui é uma exceção. Claro que toda regra tem exceção. Isso é uma uma em mil. Porque quantas vezes você já ouviu a gente fazendo notícia aqui de vovôzinho do tráfico ou de vovó do tráfico? Acho que uma. Essa aqui é a segunda. E por coincidência a gente vai trazer uma outra notícia hoje, ainda aqui no programa da comunidade, de uma senhora que também foi presa traficando. A gente vai trazer. Mas tá aqui o vovô do tráfico, né, o poeta do tráfico, como ele é conhecido, fez um poema lindo, né? Fez um poema lindo. Uma música, porque o pessoal lá da facção queria cantar enquanto tá traficando. E aí tá ele aí agora. Foi preso com droga, com balança de precisão. Tá aqui, olha, todos os materiais aqui, ó. Traficante com três celulares, com dinheiro, documentos de carro, três veículos, olha. Três documentos de veículos ali e um instrumento musical, que eu ainda tô tentando definir, porque a outra não sabe que instrumento é esse. É cavaquinho mesmo? Confirma comigo aí. É um banjo, olha, outra. Cavaquinho tem o desenho de um violão pequenininho, né? Ok, é um banjo. Banjo. Sabe como é que ele ganhava dinheiro com esse banjo? Tocando no sinal, entendeu? Vai pro sinal, vai pra uma feira, vai tocar pra poder ganhar dinheiro honestamente. Mas infelizmente não, ele preferia era fazer música pra facção criminosa. Tira a foto dele daí pra gente parar de dar audiência pra esse caboclo. 11 horas e 23 minutos, vamos falar de comunidade agora? Vamos lá, vamos lá falar em áreas de risco. E a gente vai agora com Tatiana Sobreira, que tá no Gilberto Mestrinho, trazendo pra gente informações sobre as áreas de risco. Olá, Tatiana Sobreira. Não? Não é não? É ou não é? É ou não é não? Bom dia, Tatiana. Bom dia, Márcia. Você faz o não assim, né? Márcia, olha, a nossa equipe veio peregrinando aqui até o Gilberto Mestrinho. Mas a denúncia também veio do Nova Vitória, onde precisamente nós estamos aqui na Zona Leste. Segundo informações, desde o dia de ontem, nós estamos aí fazendo ao vivo em áreas de risco em Manaus. Ontem nós vimos a realidade do Jardim Mauá, Mauazinho e Parque Mauá, onde estão inseridas nestas áreas, nessas zonas de maior incidência de risco. Por quê? Quando chove, não somente aqui na rua, Dr. Braga, Nova Esperança, do Nova Vitória, que é onde nós estamos, a situação fica pior. Depois do verão, a chuva, quando ocasiona, chega aqui nesses lugares, o índice de desabamento aumenta. Sem falar no índice de infraestrutura. Ruas que já existiam e que foram paralisadas, onde não tem acesso para algumas famílias devido a empreendimentos que foram construídos no local. Aqui também a gente vai conhecer nessa área, Márcia, onde a rua era para continuar. Hoje existem pessoas que já moram há muitos anos, estão cadastradas no Prozamin, mas tudo isso e muito mais, você que está na tela do Agora vai continuar conosco? Um intervalo, daqui a pouquinho você vai saber a história daqui e também durante todo o programa, outras informações diretamente da capital e do interior. Daqui a pouco a gente volta, não saia da tela. Música 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 Música